Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço o pompomzinho pra colocar nas minhas tocas. A gente vai precisar apenas de uma tesoura e do novelo de lã da preferência de vocês, tá bom? Bora lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é segurar a lã, a gente aperta ela ali com o dedo, aí a gente começa a enrolar a lã na volta dos dedos, dessa forma. Só tem que tomar cuidado, ó, pra segurar bem essa pontinha pra que ela não se solte, tá? E depois a gente pode enrolar mais por cima dela, ó, que aí consegue prender ela bem e aí já não tem mais esse perigo dela se soltar. Eu vou dar 120 voltas, é como eu faço mais ou menos, mas se vocês querem o pompom mais cheio, ou às vezes menos, também pode dar menos ou mais voltas. Dependendo da touca, às vezes eu faço mais cheio e eu chego a dar 130, 140 voltas. Aí vai depender de como vocês gostariam que ficasse esse pompom. Eu vou dar uma acelerada aqui na nossa gravação pra mostrar qual é o próximo passo quando acabar as 120 voltas. Pronto, agora que acabou as voltas, a gente vai cortar a lã. E pegar mais um pedaço, pode ser mais ou menos uns 40 ou 50 centímetros, porque a gente vai usar pra amarrar o pompom. E depois pra costurar ele na toquinha. E esse último pedaço de lã que foi cortado tem que ficar esticado na superfície, porque agora a gente vai tirar da mão a lã, ó. Coloca o dedão dentro do buraco, tomando cuidado pra não ficar nenhum fiozinho de fora. E o indicador em cima, a mesma coisa, ó. Coloca o indicador de um lado e o dedão do outro. Feito isso, a gente vai se preparar pra amarrar o pompom. Agora, na parte de amarrar, tem que cuidar pra linha ficar bem no meio, que é pro pompom não ficar torto depois. Ó, aí tenta dar um nó bem forte. A gente vai precisar da dois nozinhos, ó. Dá o primeiro forte, põe o dedinho. Aqui a gente faz entre duas pessoas, porque vai mais rápido. Mas com o tempo tu consegue fazer sozinha também. Tu vai pegando a prática e aí tu consegue. Vai fazer o segundo nozinho agora, pra ficar bem firme. Feito isso, a gente vai virar a linha pro outro lado. Toma cuidado pra ficar bem certinho, ó. Pra ficar o fiozinho de fora. E vai reforçar o nó. Vai dar mais dois nós pra esse lado. E eu gosto de virar pro outro lado depois de novo e dar mais dois nós. Que é pro pompom ficar bem firme, sabe? Não ficar soltando. Terminada essa parte dos nós, a gente vai dar uma soltadinha, ó, no nosso pompom. E agora a gente vai começar a cortar ele pra abrir. Vai dar, já começar a dar a forma do pompom. Procura aí do lado a partezinha que ele abre, como se fosse uma boquinha mesmo, ó. Achou? Aí coloca a tesoura. Bem lá no meio, ó. Procura o meio, o buraquinho. E começa a cortar devagarinho, tá, gente? Pra não ter problema de cortar errado. Vai pegando aos poucos, ó. Vai tocando. Pegando aos poucos e cortando. Pode ir pegando só a parte de cima por enquanto. Que agora eu vou mostrar pra vocês que lá embaixo vai ficar uma parte. Agora eu vou cortar mais um pouquinho. Ó, viu? Abre um pouquinho que tu vai achar ali embaixo. E aí corta de novo. Não se preocupem que parece que tá meio bagunçado e de tamanho diferente. E depois a gente vai arrumar isso. Tudo vai se acertar. Segue cortando devagarinho toda a voltinha dele. Pronto, terminamos de cortar toda a volta. Agora a gente já pode ver bem direitinho que realmente começou a dar a forma do pompom, ó. Prestem atenção nesses dois fiozinhos que sobraram. Essa lozinha aí. É que a gente vai usar pra costurar o pompom na toca. Então, tem que prestar muita atenção pra não cortar sem querer. Senão, depois dá um trabalhão pra costurar na toca com esses fios pequenininhos que ficam do pompom. Mas continuando. Agora a gente vai dando uma apertadinha assim dos ladinhos pra ver que já tem uns fiozinhos que tão meio fora, ó. A gente já pode ir aparando eles. Vai cortando, ó. Bem devagarinho. Vai fazendo a volta e tirando os fiozinhos que tão por fora, que tão sobrando. Terminamos essa parte. Ó, dá pra ver que ficou bem bonitinho. Bem certinho. Agora, a gente vai abrir pro outro lado, ó. Pega no meio ali, da onde a gente já tinha feito. E abre de novo. Ó, puxa. Tenta alinhar bem certinho as luzinhas. Vai ficar assim mesmo, ó. A parte de dentro menor e a de fora maior. Mas é normal, gente. É assim mesmo? Ó, agora eu vou dar a última ajeitadinha. Porque a gente vai cortar de novo nessa parte. Só lá na volta. Dando uma paradinha pra ver. Onde não tá bem retinho, a gente vai tentar deixar mais retinho. Pro nosso pompom ficar perfeito. Pessoal, quem tá fazendo esse pompom pra mim aí, nesse momento do vídeo, é a minha irmã. Geralmente é ela quem faz pra mim. Eu faço à toa que ela faz os pompons. A gente trabalha em dupla. E nas próximas semanas eu vou postar vários vídeos com novos modelos de toquinhas, receitas. Pra compartilhar com vocês as coisas que a gente faz, tá bem? Então, se vocês quiserem, já podem se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber as notificações. Bom, terminamos. E agora a gente vai pra última parte do nosso pompom. Segurando por aquelas lãs que sobraram ali, que a gente vai usar pra costura. A gente vai começar a abrir ele. Pode dar uma sacudida. Ó, sacode bastante. Que já dá pra ver que ele tá bem lindo. Essa finalização vai ser bem simples. A gente vai procurar os fiozinhos que ficaram salientes. Dá pra ver. Sempre fica um pouquinho. Nem que seja uma pequena parte pra fora. E aí a gente consegue procurar e tirar pro nosso pompom ficar perfeito. Agora a gente pega a tesoura. E vai só aparando. Cortando. Pra dar o último detalhe pra ele ficar perfeitinho. Eu vou passar na câmera rápida. Porque a minha irmã é bem detalhista. Ela adora ficar fazendo essa última parte. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí nos comentários. E eu agradeço por vocês terem ficado até aqui comigo. Bom, tá aí o resultado final. É assim que eu faço os pompons de todas as minhas toucas. E em breve eu pretendo compartilhar com vocês os novos modelinhos lindos que eu tô criando. Até mais, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma